Aqui na parte externa da casa nós temos um quarto triplo, um armário bem espaçoso, mesa, ventilador de teto e ar-condicionado. Esse aqui também é suíte. A cozinha é bem espaçosa, tem bastante espaço de armário, tem micro-ondas, fogão, quatro geladeiras. Aqui nós temos a sala de jantar, bancadinha com banquinhos. Essa aqui é a sala de TV, com sofás, poltronas, ilusão e aqui tem um lavabinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.